Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Galera, o tópico de hoje é sobre o Arc Tempered Curve Tarot E como maximizar os prêmios incandescentes que você pode ganhar ao final ali de todo o cerco do Curve Tarot, beleza? Você pode estar ganhando entre 6 a 8 aí, no máximo E é claro que você vai querer sempre chegar no máximo para ganhar as melhores armas aí que já, né? Que são as armas que vêm somente nos prêmios incandescentes Espero que vocês gostem aí do vídeo Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like que ajuda demais no canal Sem mais delongas, vamos para os detalhes Então vamos lá, você pode estar ganhando entre 6 e 8 prêmios incandescentes, beleza? Ao final do cerco do Curve Tarot E aí entre os objetivos iniciais Para você ganhar duas caixas incandescentes Você precisa completar o cerco no nível 1 Que é a perseguição de nível 1 Sem que você morra 3 vezes Sem abandonar a quest E sem retornar da quest E fazendo com que a Curve escape, né? Então você tem que ir até o fim Porque na antiga Curve o pessoal tinha o costume de levá-la até a quarta área Chegava nessa quarta área O pessoal retornava da quest Para fazer a perseguição já em um nível maior, né? O objetivo era chegar no nível maior Ali no nível 16 mais rápido possível Porém no Arctempera de Curve Tarot É um requisito que você termine a investigação nível 1 Até o fim Faça ela fugir Sem estar retornando Morrendo as 3 vidas Vidas possíveis E sem estar abandonando a quest Beleza? Você completou isso aí Você já garantiu 2 prêmios incandescentes Ok? Agora se você quebrar os chifres do Arctempera de Curve Você ganha mais uma caixa Porém tem um detalhe Se você quebrar enquanto ela está em fúria Ao invés de ganhar uma Você ganha duas, né? Então já seriam 4 caixas incandescentes Mas aí fica a pergunta Como é que você faz para ela entrar em fúria? Um consenso geral da comunidade é que se você estiver no nível de perseguição de 1 a 3 Você precisa quebrar 15 partes da Arctempera de Curve Se você estiver no nível de perseguição de 4 a 6 Você precisa quebrar 10 partes E aí vem a pergunta Como assim 15 partes? Ela não tem tudo isso para ser quebrado, né? Então são 15 partes não únicas Vocês vão ter que quebrar mais de uma vez algumas partes Quando ela entra debaixo da terra Volta o manto Então ela meio que se regenera, né? E basicamente quais são as partes quebráveis, né? Então ela tem o peitoral esquerdo Peitoral direito Tem a pata esquerda A pata direita No meio do corpo dela Um pouco atrás das patas traseiras Ali é quebrável também do lado esquerdo Do lado direito E na cauda é também quebrável Do lado esquerdo Do lado direito Isso enquanto a cauda está coberta, né? E aí depois que o corpo está descoberto Ainda dá para quebrar a cauda descoberta também Você pode quebrar também aquela proteção do chifre Já são basicamente 10 partes quebráveis Então como você vai quebrar 15? É levando em consideração Aqueles momentos que ela entra debaixo da terra Regenera E aí você vai poder quebrar novamente o corpo dela Então conseguindo quebrar 15 partes Quando o nível de perseguição está do 1 ao 3 Você consegue habilitar o modo de fúria dela Se você estiver no modo de perseguição de 4 a 6 Quebrando 10 partes Você consegue aí habilitar o modo de fúria dela Basicamente esse é o detalhe, tá? Isso é um consenso pelo que eu pesquisei bastante aí Na comunidade Monster Hunter Fazendo isso você consegue colocá-la em fúria E aí quebrando o chifre na quarta área Quando ela está em fúria Você consegue garantir 2 prêmios ao invés de 1 Então aí já totaliza 4 prêmios Outra condição é que você ganha 1 caixa Se você terminar o cerco no nível 16 E 2 caixas se você terminar no nível 17 Então 1 para o nível 16 2 para o nível 17 Até aqui completam 6 caixas, né? Porém é possível ganhar até 8 caixas E aí é onde entra um ponto de discussão Na comunidade Monster Hunter, né? Porque ninguém sabe exatamente ainda O que faz você necessariamente ganhar as 8 caixas, tá? É um ponto de bastante discussão E eu vou falar aqui de algumas coisas que eu vi Que eu acho mais plausíveis Beleza? Então tem várias pessoas Assim, boa parte da comunidade Defende de que existe um fator aleatório Na segunda fase Que é quando você quebra os chifres dela em fúria De que pode te dar entre 2 a 4 prêmios no final Então se te der 4 prêmios Aleatoriamente você chegaria aos 8 Porém, existem outras pessoas que acreditam Que você precisa completar alguma coisa Que a Capcom, é claro, não falou Que te garante aí os 8 prêmios Entre algumas possibilidades que eu vi Existem aí pessoas que acreditam Que você precisa quebrar as partes básicas Do manto dela, né? Que é o peitoral, as patas E aí as 4 partes traseiras Três vezes Pra você conseguir esse prêmio adicional Essas duas caixas adicionais E uma outra teoria que eu vi Um cara que basicamente Ele falou que no nível de perseguição 1 Ele basicamente pega tudo que é pegadas Todos os vestígios que ela vai deixando ali no caminho O próprio almirante, né? Ele dá essas ordens lá também Pra pegar enquanto você tá fazendo o cerco E a estratégia utilizada foi Utilizar a Insect Glaive Pra montar na Arquitemperia de Curve Enquanto isso, os colegas iriam batendo bastante E iria apenas controlando a estamina, né? Então alguém vai voltando a estamina dele Com alcance amplo Enquanto isso, a galera vai batendo muito Batendo muito Quebrando as partes dela Muitas vezes, né? No mesmo cerco Com essa estratégia Ele diz ter conseguido maximizar os prêmios Então é uma coisa que eu quero testar aí também É claro que ainda continua uma incerteza no ar Eu vou aproveitar pra fazer alguns testes Agora que a Curve tá voltando Eu deixo aí a aba de comentários Também pra vocês darem a contribuição de vocês Com a comunidade, né? Se você tem alguma teoria Se você sabe o que maximiza Se você já fez algum teste Conseguiu, deixa aí pra ajudar a comunidade Mas essas são as hipóteses que eu vi até o momento E vamos continuar trabalhando em cima disso, beleza? Então a Curve está voltando A gente vai fazer ela aqui no canal Vamos abrir sala aí pra galera poder jogar junto Se preparem aí pra aproveitar o evento Tem builds explicadinhas aí no canal Pra facilitar o farm da Arctempered Curve E eu vou inclusive preparar uma Glaive também Pra testar essa estratégia de montar na Curve E conseguir bater ainda mais nela, tá? Então é isso galera Espero ter deixado aí uma contribuição pra vocês Tentando ajudar a maximizar As premiações que vocês vão conseguir Aqui no cerco da Arctempered Curve Espero que vocês tenham gostado Quem gostou não esquece daquela voadora de dois pés no like Que ajuda demais o canal Se você não é inscrito Fica o convite pra se inscrever Se você não é inscrito Não esquece de assinar o sininho das notificações Pra não perder novos vídeos, beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui!